Bom dia, gente! Tudo bom? Tomara que seja tudo bem, tudo na mais perfeita ordem. Pessoal, eu tenho uma beterraba aqui, que ela já está no ponto de colher. Ela não está muito grande, porque eu planto em espaço pequeno, né? Então ela não tem muito espaço para desenvolver. E outro, o produto orgânico não cresce mesmo muito, não. Os matinhos invasores, né? Que vão tomando conta. Então eu vou tirar essa beterraba. Tenho mais algumas na garrafa pet, em outro local. Essas aqui, elas estão em uma caixa, né? Todas as duas estão em caixa. E então, eu acredito que ela não vai crescer mais do que elas já cresceram. E outra, quando elas saem para fora da terra, significa que elas já estão no ponto de colher. Então eu vou tirar todas elas, e mesmo pequenininha. Aqui, ó. Essa aqui está bem pequena, mas eu vou tirar assim mesmo. Para desocupar o espaço e plantar novamente. Se eu plantar beterraba novamente, eu vou ter que tirar toda essa terra, remover a terra, renovar, né? E plantar, porque a gente não pode plantar a mesma cultura duas vezes na mesma terra. Que aí não vai produzir nada. Aqui tem mais uma. Essa aqui também está pequenininha, mas não deixa de ser uma beterraba. Bom, aqui nessa parte aqui. Mais uma pequenininha. Então, aqui deu essa quantidade. Olha, são pequenas, mas elas são bem docinhas, suculentas. Uma delícia essa beterraba. E a vantagem é que não tem nada químico, né? Ela é totalmente orgânica. As folhas que estiverem boas, inteiras, assim, sem bichinho, sem furos de bichinho, sem nada, eu aproveito. Essa aqui parece que não está legal, não. Não estão boas, não. Então, eu não vou aproveitar. Porque a beterraba, ela vai passando do ponto de colher, as folhas vão começando também a... Começam também a... Aqui, ó. Apodrecer. A ficar feias, né? Amarelas. Então, eu acho que eu deixei até passar do ponto. Eu devia ter colhido antes. Então, pessoal, eu vou lá em cima, na minha varanda. Eu tenho mais algumas lá. Então, eu já vou aproveitar e já vou colher de uma vez. Bem, aqui nesse espaço, eu tenho várias etapas de beterraba. Eu tenho aqui, crescendo. Esse aqui. Vou te dar aqui, ó. Crescendo na garrafa pet. Eu tenho essa aqui, que já está no ponto de colher. Aqui tem duas, até no ponto de colher. Mais uma pequenininha, que plantei esses dias. Essas aqui também estão crescendo. Aqui, ó. Essa aqui está bem pequenininha. Outra garrafa. E mais. Essa aqui também, eu já vou colher agora. Essa também. Aqui. Aqui, ó. Aqui também está nascendo. Aqui nesse alto semiei, mas ainda não estou vendo, não. Aqui, ó. Nessa está nascendo. Essa também já está no ponto de colher. Aqui também está crescendo. Está novinha. Aqui também. E mais. Essas aqui estão bem miudinhas. Inclusive, essas aqui, quando elas estiverem maiores, eu vou mudar. Não vou deixar aqui não, que vai... Aqui eu tenho um pé de couve. Então, vai atrapalhar, né? Uma cultura acaba atrapalhando a outra. Aqui tem outra. Também que já está nascendo. Aqui tem bem uma uma bem pequenininha. Certo? E já vou ver se tem mais nascendo. É, tem uma ali, mas não vai dar para ver, porque... Vamos ver se dá para mostrar. Certo? Certo? Então, ela... Ela está bem pequenininha, mas... Mas está crescendo meio no lugar meio apertadinho, mas... Mas vai dar certo. Certo, pessoal? Então, agora eu vou colher as que estão no ponto e volto logo mais. Bom, então, aqui eu já colhi. Deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É, seis beterrabas, né? Juntando com as outras que eu já colhi. E essa aqui tem uma vantagem que as folhas estão bonitas, né? As folhas estão novinhas. Essas aqui eu vou aproveitar as folhas. Então, vamos lá. Juntar com as outras, né? Que já estão apanhadas. Ah, esqueci de mostrar essa aqui também. Está numa embalagem de... De produto de limpeza. Aqui, ó. Já está nascendo. Aqui também. Então, quando elas estiverem maiores, eu vou... Tiro uma, deixo uma só. Se não ficar duas em um ambiente pequeno, acaba não desenvolvendo nenhuma nem outra direito. Então, desenvolve uma e a outra não. Certo? Então, aqui está a minha colheita da beterraba de hoje. Né? Até que deu bastantinho. Vai dar uma saladinha boa, sim. E essas que estão boas, eu vou aproveitar e fazer uma salada das folhas. Essas aqui, não. Que eu colhi primeiro, não. Já estão mais passadas. Então, não estão legais, não. Estão bem... Estão saudáveis, né? Gente, caso tenha gostado, dê um like, compartilhe. Comente, né? Se inscreva no canal, Elzalino. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.